Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Gary's Mod Prop Hunt com os nubascos. Fala, Sam. Fala galera, beleza? A gente tava na tela preta. Fala galera, e aí? Beleza? Tamo junto em mais um Prop Hunt. Vamo lá. Fala, FG. E aí galera, beleza? Vamo lá de Prop... FG, pelo amor de Deus, FG, não vai me glitchar e ser quicado de novo, não, viu, velho? Eu vou de quê? Próprio Hunt? Próprio Hunt? Uai, por que eu tô de espectador, cara? Todo mundo tá de espectador, cara. Meu tá downloadando também ainda. Todo mundo de SPAC, SPAC. Nossa, isso aqui tem umas camas velhas lá. Ô, Dioguinho, atrás de você, Dioguinho. É o hotel da BGS aí, olha lá. É o cara embaixo do pé do Dioguinho. Ah, tô de espectador. Ah, o cara é um revólver, olha lá. Ele é um revólver. Morreu. Tô de espectador. Vamo ver, vamo ver do que que a gente vai tá. Vamo ver do que que a gente vai tá. Vamo ver do que que a gente vai tá. Vamo ver do que que a gente vai tá. Vamo ver do que que a gente tá aqui, ó. Dedo duro. Eu vou tá de Hunter. Ah, sou Hunter. É Hunter. Ah não, eu sou Prop. E você, Vi? Eu sou o velhinho, careca. Você é próprio. Então é nós contra eles, Aline. Ó, o Sancho mutou de novo. Foi eu cair. Alô? Não, ele que mutou mesmo. WTF? Eu não mutei nada, cara. Cê sumiu? Cê sumiu? Do nada cê sumiu. É, cê sumiu. É, a conexão deve tá bosta hoje. Peraí. Eu e você contra eles, Aline. Eee. Eu. WTF? Buguei. Ah, buguei. Aí, Aline. E aí, acha alguma coisa, Aline? Ah, eu vou ser o primeiro a morrer dessa vez. Tinha uma latinha correndo aqui. Buguei, cara. A latinha ali. Consegui desbugar, sorte. Tomô. Eu vou ser o primeiro a morrer dessa vez. O Sam é Prop? Sim. Então, se tiver faltando um pouquinho de tempo, eu dou uma dica. Uma diquinha pequenininha. Ah, Diogo. Nunca irás me achar. Se achar, vou achar de ele. Nunca vais me achar. Alinho, morreu. Na minha frente. Isso aqui tava errado. Ah, como o cara já viu? Era eu, cara. Que tava errado, velho. Nossa. Todo mundo encostado na parede. Só você que tava fora da parede. Que nunca iria me achar. Eeeh, 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 eeeh. Vou achar, vou achar. Não, ele tá até escondido. Glitch. Sem chance de achar ele. Hum. Tá glitchando, é? Tá. Vamos ver onde que tá glitchando esse rapaz. Ele e o Rafael tá no mesmo lugar. Ah, eu não tô glitchando, não. Tô de boaça aqui. Não, os dois tão juntos. Você e ele, Rafael. Ah, me vou dedar os dois. Que barulho é esse? Vou dedar os dois. O Nova Cat é um míssil. Olha, eles tão correndo. Não quero assistir TV, não. Toma. Ficou só o Rafael. Nova Cat é uma... Ele tá correndo, ela. Nossa, mas o dedo duro. Tem o dedo duro e o dedo mole. O FG é o dedo duro. Não, você é uma mesa de cabeça pra baixo, né? Nossa. Vai, você não. O Rafael tá glitchando. Opa. O seu... O que é glitchando? O Rafael é uma mesa azul de que eles foram abaixo. Muah. Olha. Passaram... Nossa, que barulho é esse? Ih, 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 ih. É, não vai achar o Rafael e ele ganha. Olha lá, Dioguinho. Quem achar o Rafael e ele ganha. O Rafael paga uma coca. Uma arma! Vou morrer, cara. Acha a mesa azul de cabeça pra baixo? Passou uma arma aqui. Mesa azul de cabeça pra baixo? Onde, velho? Procura um troço azul com as pernas pra cima. Vou acabar morrendo. Tô com 25. E agora? Tô com 20. É o esconderijo do Rafa aí? Tem o cara no Rafael. Vígia tá louquinho pra falar onde eu tô, né, Vígia? Não, não dá pra descrever onde você tá. Porque... Só tem uma câmera. Parece uma mesa de azul de cabeça pra baixo. Parece um cano colado em alguma coisa azul. Ai, ai. Não é possível. Ah, bosta Rafael, era uma bolsinha Eu lembrei do negócio do armário lá Que ele fez uma vez, cara Se escondendo nos armários É, né, mas você tá ligado Que eu escondo bem, né, velho Falta só a nova cat, cara Ele tá dando olhada nos caras lá Ninguém mata ele Ele tá debaixo da mesa E ó, aí Acabou Nossa vez, Aline Peguei no ar É, mas não adianta Já ganhou Chupa Teria que guardar a bomba pra ele Bora, Sam Hum O que que eu vou ser, cara O que que eu vou ser Uma dica, não seja coisa pequena Ih, cara Me ferrei Bua Buguei Glitei Buguei Esse jogo Sai daqui, velho É, eu fiquei preso um tempão também Ah, fodeu, cara A galera já sabe o mapa Ah, eu me ferrei aqui Ah, não Ih, me glitei Buguei Eu vi um props Passando pra cá Um props Me buguei Tenho certeza que ele desceu aqui, ó Eu sou muito ruim de prop Ruim demais Nossa, alguém explodiu tudo, cara Sorte que eu não tava do outro lado Se não eu ia Para o saco Ah, o Vigê morreu? Não Ah, peraí Que você morreu Apareceu pra mim Que você morreu Cadê a latinha? Eu vou morrer Eu não vou matar Essa latinha maldita Você não tá passando Alguma cura aí, hein? Eu sou a latinha, cara Não sou eu não, cara Sumiu a latinha, velho Não sou eu não, cara Nossa, a latinha foi embora Book Ah, bugs vão deter Ó lá os caras Dedando, velho Tem nego dedando Alguém aí E o Dioguinho Tá tirando em mim? Tu tá bem, Aline? Eu tô tranquila Eu tô tranquila também Tô morrendo Mas vai vir um aqui Bem no meu Nossa, não fala Pode ser o FG aí Não, velho Ui Ah, veio bem Ó, veio bem em mim, cara De 300 mil caixas Aham Não, não é com você não, velho Aham, não, imagina Eu tô tirando as coisas aqui E nada de você mexer Por que esse aqui não mexe? Sei Ah, tá bugado esse aqui Sei Pode falar não Que esse daí também é outro Saiu uma latinha Ele correu aquela hora Eu não corri, eu não corri não Nem me mexi, cara Li, tu viu onde é? Sobrou só eu ali? Não tem mais Deixa eu ver Não, tem o Zeca Zeca Não, não vai achar Ah, veio direto em mim, cara Como? De longe, cara Falaram Ó, e vai vir aqui E vai ir no outro também Porque os caras é tudo Dedo duro Morrei Esses lixos, tudo dedo duro E o diet Aline, eu achei por acaso Uhum, acaso Ah, mas como que eu achei? Alguém me contou? Cara, você tá no chat Acaso 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 Olha Aline, viajando, velho Acaso Acaso O seio, Acaso Hunter's Wind É Esse palhaço Onde você tava, Vigê? Morri Morreu aonde? Eu dei um tiro de bomba Isso aí não vale, cara Vou dedurar, cara Não vou dedurar Só os meus amigos Falta-se o resto, cara Galeta, tá dedurando, velho? The fuck? Deixa eu escrever aqui Gringos Dedo duro Cara, eu conheço Eu conheço bem Esse ambiente aqui agora Hum Tem um armário virado pra trás Por quê? Não, já gastou uma bomba Armário virado pra trás? O joguinho Vai Ser O Primeiro A morrer Olha aquela arma do Half-Life Tá ali no chão Toma Nova Cat Matei Nova Cat Boa É, eu sem chance Ninguém me acha nunca mais Eu sou os inscritos da parede Alguém pegou Um Aqui não vai ter nada, cara Olé O cara veio direto em mim, velho Ah, vá se lascar, mano Sou eu, seu noobie Não, não foi você que me matou Não foi você Foi o Cadê? O Smiley Face Que me matou É, os dedos duro Tem um no nosso time O cara foi direto em mim, velho Tem outro no No time deles, cara O cara foi diretaço em mim, velho Ah, eu achei que você era uma latinha Hum Uma caixinha Interessante Um sapato Tem muitos sapatos aqui Tem um armário no meio da sala Hum Sou grande e as coisas E as E fica coisas em mim Que isso GG, Dioguinho Diogu Tá dando dicas, né? Dica número 2 Deixa eu ver se a viada Tá falando verdade Na sala Que viada, velho Tá falando verdade, cara Escrito 669 E Espaço B Onde é isso? Na parede Tá mesmo Caia Smiley Smiley de novo, cara Smiley de novo, cara Jogaram uma bazuca, né? Não, mas é porque ele deve ter visto escrito, né? Não tem nem como não falar Não Que vi escrito, velho O cara foi direto Não sei direto em mim, velho Olha o Dioguinho GG Olha o Dioguinho Foi quicado, olha lá Chate spam GG Pra você, Dioguinho E vai falar GG 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 Dioguinho É, vai dando E daqui a pouco Você vai do mal também Nossa, já pegaram um aqui Nossa, fui tentar pegar um item Vou pedir alguém em volta O Dioguinho tá atirando aqui Ó, matei o curvo O Dioguinho tá matando o curvo, velho Não consigo nem respirar É tão tenso Que tá isso aqui E o Nova Cat Falando ali Tudo dedo duro esses caras Ah, dedo duro, velho Ó Ah, cara Vou dedurar, velho Vou dedurar tudo, cara Mas mataram você? Sim, dedura tudo Tem uma latinha lá em cima Segundo o andar Quando você sober a escada, hein? Tá se escondendo atrás De um sofá amarelo Segundo andar Tapete aí, ó Ó, tão atirando nele O dedo era tudo Vai se fuder, cara Sério mesmo Esses gringos do caramba aí Que o cara não sabe jogar Atrás de sofá amarelo O FG Tava em cima de mim, cara Mexeu do meu lado E não me matou Não, ele tá correndo já, galera Tá atrás dele, embaixo Ele desceu Eles vão me achar Só tem ele Ó Ali você não fala, mas só tem ele Tem um atrás Atrás daquele robozinho Do... Tá vendo que tem uma sala Cheia de computadores? Uhum Atrás da máquina, velho Ele tá glitchando aí Atrás da máquina Atrás de um bujão gigante, velho Aham Ai, 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 ai Ó o Crazy Pig Olha aí, ele saiu Ele saiu correndo Saiu correndo Saiu correndo Ele desceu Não, desceu não Falando sozinho Tá do lado da parede aí Ó, ele voltou pra sala Ele voltou pra sala Dos computadores aí Cadê vocês, cara? A sala dos zumbis, cara Tô aqui, tô vendo ele aqui Matei Tá aqui os zumbis presos, velho Vou ficar olhando a Aline Ver quem vai dedurar esses... Só tá a Aline agora? Tem outro Não sei Tem outro Tem outro que tá de privada Ó lá, ó lá Ó lá Não te pegou, Aline Privada no banheiro? Não Nossa senhora É... Uma sala grande onde tem máquina de lavar É uma privada jogada no chão Eu já sei onde que é O privada, o jornal, não sei São três privadas Duas privadas no chão, cara Olha, foi certinho O FG, ó Ah, é o FG aí? É por aqui? Sim, é aí mesmo Mas qual dessas três? Eu tirei na C Pega Pega, pega com E, cara Pega e começa a jogar fora Não pega Então tira Joga bomba logo Morri Matar Ah, morreu todo mundo já, ó Ninguém consegue matar os privados O cara aqui, ó Não é privada, não É a garrafa É o ferro de passar, não é? Não, não, não Ele é uma garrafinha Boa Matei Agora, agora a Línea eu não posso falar Quê não, já me mataram já, Sam Ah, já te mataram? Já, já vieram em mim, já, direto A Línea já virou lenda há muitos anos Já virou lenda já Há tantos anos atrás Me deduraram Troca, pá Troca, cara Buguei Buguei de novo Buguei, tô bugadinho Mas o Pig não é inscrito? É Deixa, a gente vai se unir aqui, cara Eu não posso nem mexer Isso aqui é a mesa normal, isso aqui é o armário não é normal Cadê ele? Nossa Matei Eu já conheço os armários aqui, mais ou menos Opa, tem um armário no chão aqui Por quê? Alguém pegou um armário? Esse aqui é normal As privadas estão normais hoje Mesas, tem duas mesmo Ah, cara, tu decora o mapa, é GG, cara Sabe? Depois de decorar o mapa, é GG, velho Assim que morre o primeiro, olha lá Morreu o primeiro Aí já começa a aparecer A galera dedurando Tu já morreu, Rafa? Não Tu falou que tava bugado? Tô, mas não consigo sair do lugar Eu não consigo transformar nas coisas E esse armário com um caindo um em cima do outro? É possível Cadê o Jinho? Tá silencioso Tô quietinho Tô quietinho Tem um cara aqui bugando, né? Todinha Não consigo nem pegar ele Ah, vamos matar Não posso nem mexer Não sai Tá vendo? E o Smiley fez Foi do mesmo Onde eu tava, velho? Me mataram O Smiley fez Matou eu e a GG Foi na gente Nós dois, velho Tem uma latinha Nas máquinas O Dioguinho O Dioguinho não vou falar onde que ele tá, não É, Dioguinho não Tem uma latinha atrás de um compressor grandão Ah, é mesmo? Correu, correu Mataram ele Olha o dedão, Dioguinho Não, Dioguinho não, velho Só falta o Dioguinho Dioguinho parece que é parede Não, fala não, cara Não, ele parece que é parede Eu só vi parede Olha lá, já vão dedar você Olha lá, viu? Já foi direitinho, Dioguinho Quem? Olha lá, já tão batendo, Dioguinho, já Olha lá Olha lá, mata Smile Não tinha como Smile Smile é muito babo Como é que bota o Vot Kick aí? Como é que é essa? Vot Kick Exclamação É o que o Odmin tá aqui, velho Vot Kick, como é que chama? O Odmin tá aqui, velho Tá, mas o cara não faz nada, velho Oh meu Deus Vou fazer igual eles, cara Vou me esconder atrás e tomar maquina Como é que eles conseguem pular aqueles super pulos, cara? Nossa, eu Caguei nessa Eu já me acho Eu também, eu acho que vão me achar rapidão Um cara aqui, 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 aqui Um cara de vermelho aí, ó Ó, cadê a latinha? Matado Matado Vou me achar Ai Ui Ah, vou rir Ó, essa latinha aqui O nome ficou vermelho pra mim, cara Fica assim Quando é pequenininho Aparece o nome Gostou, Aline? Gostei Vamos dedurar direto, quer ver? Um milhão de pessoas passaram do meu lado aí Ninguém me viu Ó, dedo duro, ó Olá É, foda Ó, acabou? Eu virei o 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 esconderijo É, não adianta, cara Os caras tão cheatando nessa parada, velho Os caras tão cheatando Ó, não tem como me achar, Sam Não tem Eu vou até te falar Eu tô glitchando Não tem como me achar Você vai ver como que eles vão me achar, ó Não tem como me achar A galera do vídeo tá vendo, ó Não tem como me achar, hein Ó lá Viu? Ó, inscrito, ó Ah, não Então aí Agora Esse teste é boa Rafa, um safado? Às vezes ele me viu mexendo O passarinho, cara O passarinho Foi burro Transformou em passarinho, cara Cadê o passarinho? Ele saiu voando, cara Nossa, deu nem tempo O cara voou? Ele saiu de corvo, cara Saiu voando Não sei como que ele fez Carry me Te mataram, Rafa? Mataram Dedo duro agora Manda bala nesses gringos Tá um onde que o Dioguin tava Tem um onde que o Dioguin tava Onde que ele tava, o Dioguin? Nem sei Naquela sala Aí, ó Já vão achar, achar Aquele aqui, né Aquela sala onde que fica as armas As armas É Embaixo? Em cima No andar de cima No andar de cima Tô subindo, vai É Tem um cara aqui Onde vocês tão aí, ó Na sala que vocês tão Vem ali, vem ali Na sua frente Vem ali Aí, chegou Chegou Aí, ó Crazy pigachoeira Eu morro, mas eu mato Peraí Tem um Tem um cara na sala Onde tem um sofá verde É Eu abracei Eu abracei meu marco Pra começar a dedurar A gente tenta não dedurar Mas a galera não sabe jogar Então vamos lá Tem um que é uma garrafa Aqui embaixo Quem que é esse aqui que tá aqui? Eu tô descendo Olha lá O cara já achou Aqui numa mesa Aqui embaixo Onde que tem o banheiro Banheiro No banheiro No banheiro Eu vou direto Atirando nele Não quero nem saber Tá no banheiro Tem um cara aqui Olhando ele Ah, é o Smiley O Smiley tá aqui, ó Smiley já achou ele Nem precisa vir Aonde que tá? Ele tá aqui Ele é um jornal Olha aqui O jornal Em cima da mesa Aqui Ou ele é o jornal Ou ele é a mesa Ofendi Peraí Que ele vazou Peraí Acho que ele tá Debaixo da mesa, cara Empurra essa mesa Mais Olha, ele é uma Latinha Aí, a latinha, Sam Toma É Tem um dentro da gaiola Aí, dentro da gaiola Atirando da gaiola O Smiley já achou ele, né Impossível achar ele Matou Olha lá Não matou não Ele tá ali ainda Dentro da gaiola ainda Tem um que tá ali Com o sofá verde ainda É, tem um cara Que tá no sofá verde Até agora Só tem ele Sofá verde Volta, volta, Sam Volta Aí vem É não É não Não Onde? No segundo andar No andar de baixo De baixo? Onde tem um sofá verde? Onde que tá o sofá verde? Onde tem um sofá verde? Tem uma mesa Tem um tapete verde no chão Andar de baixo Dedurando Aí, aí A mesa Dedura mesmo O Zacate O Zacate tá nele Eu acho que tá na caixa E eu acho que ele é a caixa Ele é a caixa em cima Da armário Atira na caixa Pra ver Que caixa? Tipo uma caixa Não, mano, não é o Sanky tá aqui não É outro cara É o Sanky tá aqui É o Sanky Bate o martelo Aí Tomou Ah, ele é um livro Ele é um livro Aí, ó Morreu Já é Dedos duros GG É, vamos dedurar, né Dedos durar mesmo Nós somos Olha o Fionote entrou aí, ó Vamos dedurar, né, velho O admin não faz nada Só dá ban no FG Porque se esconde debaixo do cara É, é isso aí, né Olha lá Ganhei uma conquista Friendly De ficar dedando lá Conquista alcançada Friendly Friendly FG de durando É, é isso aí Três Dois Um Zero Pô, esse zumbi Muito maneiro Ai, ai What the fuck, cês Toma caixa Já vou com a bomba Já de uma vez Morri Nossa, já matei dois Uma pancada só Já matei dois Já subi até pra liderança Matei dois com um tiro só E eu matei dois amigos com um tiro só e morri Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar Se alguém me achar eu Do GG Do GG Do GG logo Nossa, o Dioguinho matou dois também Vamos ver se alguém me acha Eu também tô de boa Eu acho Dessa vez tô de boa Dedo duro, cara Olha lá Dedão Dedão É Nossa Alguém é uma lixeira Alguém é um balde Ó, dedo duro É eu Ó, dois balde Dedo duro, dedo duro Cris big já foi buçar Quem é esse cara? Morri Todo mundo morreu? Não O Robin tá vivo Roubei o nosso, hein Sem dedo duro Roubei o nosso Mas certeza que vai ter um Eu fosse onde eu dava logo Certeza que vai ter um Borda do Dere É uma dessas banheiras Só pode Nossa, aqui no baixo Banheira deitada Não é possível Vai lá na sala de De lavar roupa A banheira Esse daí é Corre, Robin Onde? 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 Ele é a banheira virada O cara passou em cima dele Não quebrou a banheira Morreu Retardado Ah, o crazy pig Dedando hard O próprio time, né? Vira pra trás, Rafael A banheira Aí, ó Ninguém aqui não, cara Nenhum dessas duas É, a gente tá fazendo eu perder tempo Aqui, isso sim Ué Foi sem querer, Sam Já vai dar GG Ah, os caras são muito noobs, cara Ah, quando não tem dedo duro Nem acharam ele até agora Tá vendo? E o olho é que tá no lado errado, hein Ó, o Rafael morreu Ah O FG morreu também? Todo mundo? Morreu, eu fui o primeiro a morrer Deu um tiro e morri Vamos ver se vão achar ele Socorro O Robin tá se cagando todo Vamos ver se os glitcheiros vão achar ele O Robin é o quê? Pra mim saber Não, o Robin é nosso, velho Não, mas eu tô jogando, velho E o FG vai saber também, cara O FG vai saber Não tem como falar O FG já morreu, cara Morreu, FG? Muito tempo O Robin é uma pia virada ao lado contrário, velho Uma pia Eu tava lá, velho Não Foi que eu tava lá mesmo Olha lá, o cara ao contrário É muito engraçado Que cara o Crazy Bean Que cara de quê? Que cara que ficou dedurando Não, spam, spam Spam, spam, spam É de ficar dando spam Hum, sei lá Terminou e ninguém achou O cara é... Então é isso, pessoal Se vocês gostaram Calma aí, calma aí Que GG já partiu daí Olha aqui, cara O cara dançando igual um novo Só quando acabou o mapa ali, velho Aí, acabou Aí, vai lá agora Ah A Lini já sabia Vai acabar já Palhaçada Então, pessoal Se vocês gostaram Deixa aí um like Um favorito E se inscrevam aí Nos canais dos parceiros É isso aí Fala tchau, Sam Falou, galera Até a próxima Fala tchau, Rafa Falou, galera Aquele abraço É nóis Vai dormir, vai dormir, cara Falou, galera Abraço Tchau, tchau, pessoal E até a próxima Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri